Expectativa versus realidade. O que a sua mente diz de como é a vida aqui na Espanha ou o que te pintam da Espanha pra você estando aí no Brasil versus a realidade, a crua realidade de quem vive na Espanha. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Pra você que ainda não me conhece, tá chegando agora, caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, deixa eu me apresentar, eu sou Fernanda Lohane, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Já se inscreve, ativa o sininho pra você ser notificado e já vai deixando aí o seu like pra ajudar o canal a continuar crescendo cada vez mais aqui na plataforma. Aqui no meu canal você vai encontrar vários vídeos, tem o quadro Simbora Conhecer onde eu te levo junto comigo em vários lugares muito lindos, especiais aqui da Espanha, enfim, da Europa e também tem os vídeos de curiosidades, vídeos extras aqui no meu canal. Assim que você tem que maratonar pra você me conhecer um pouco mais e pra você conhecer o canal Fernanda Lohane. Eu vou falar, segundo a minha experiência, de como foi pra mim essa mudança, essa transição de Brasil à Espanha. Eu vou te contar tudo, exatamente tudo! Tudo! Expectativa versus realidade, por quê? Às vezes quando nós estamos no Brasil e decidimos sair pra outro lugar, ir embora do país, ter um novo recomeço em outro lugar, nós criamos em nossa mente uma expectativa de como será a vida nesse novo lugar pra onde nós vamos. Seja os Estados Unidos, seja pra Espanha, seja pra França, pra Bélgica, pra Alemanha, pro Canadá, enfim, pra qualquer lugar, como seja o Japão que tá do outro lado do mundo. Nossa cabeça trabalha, trabalha, maquina e acaba pregando na gente uma situação de ilusão. É muito normal na gente, ser humano, seja ele quem for, criar expectativas. Isso é algo normal, ainda mais quando se trata de algo tão importante que é a mudança de vida, que é a mudança pra outro lugar. A gente imagina muitas coisas. Vem me dizer que você nunca imaginou isso, mas tudo bem, é ao que vamos. É incrível como o ser humano tem uma capacidade imensa de imaginar situações, de criar situações. Quem é que nunca se pegou sonhando acordado? Isso é imaginar, isso é sonhar, isso é criar expectativas. Então, qual é o problema de sonhar? Qual é o problema de criar expectativas? Pera lá, que eu vou te dizer. O problema não está em sonhar. O problema está em criar uma ilusão de algo que não é real, daquilo que não é. Seja o extremo do bom ou o extremo do ruim. Porque a gente tem essa mania de tudo levar pro extremo de um lado ou o extremo de outro lado. Ou seja, levar pro extremo de ruim ao extremo de bom. Vem me dizer que você não é assim. Se você não é assim, então eu sou anormal. Porque eu sou desse jeito. Como diz meu pai, quando não é 8, é 80. Então, deixa eu te falar como foi a minha experiência. É exatamente por isso que eu resolvi fazer esse vídeo pra você de expectativa versus a realidade do que realmente é. Eu não sou ninguém pra vir aqui e falar pra você, pra você deixar o seu sonho de lado. Não. Eu jamais vou fazer isso. Porque a mesma oportunidade que eu tive, que o Senhor me deu, eu quero que você tenha. Mas que você tenha conhecendo a realidade, sabendo o terreno onde você vai pisar. Porque além da nossa mente pregar uma peça na gente mesmo, como se já não bastasse isso, ainda existem pessoas que morando, vivendo aqui na Espanha, ilude outras pessoas que estão no Brasil. Mas como isso? A pessoa tá lá no Brasil, ela tem o desejo de vir pra Europa, de vir pra Espanha, seja o país que for. E a outra pessoa que tá lá do outro lado do país, que tá fora do Brasil, por WhatsApp, por redes sociais, ou por comunicação, seja ela qual for, acaba criando essas expectativas, alimentando essas ilusões, alimentando essas expectativas, na pessoa que deseja sair do país. Imagina que eu, Fernanda Lohaina, você entra em contato comigo e eu te respondo. Você pergunta, Oi, Fernanda, tudo bem? Olha, diz pra mim como é a vida aí na Espanha. É fácil, Fernanda? Eu te respondo da seguinte maneira. Ah, a vida aqui é muito simples, é muito fácil, cara. Tu chega aqui, olha, e já arruma um trabalho bacana, você começa a trabalhar, não vai ter problema nenhum. Você pode vir, que vai ser muito fácil, cara. Olha, inclusive, vem trazendo dinheirinho, se você tiver uma caça, vende a caça, e vem, cara, porque vai dar muito certo aqui. Ah! Isso acontece muito. Você pode ter certeza. Hum? Então, por isso, eu resolvi fazer esse vídeo pra você. Às vezes, pode ser que nem é por mal, ela acaba transmitindo que a Europa, que o lugar onde ela vive, que esse outro país onde ela vive, é mil maravilhas, e não mostra os bastidores, não mostra a realidade de como é realmente a vida dela, pelo motivo que seja. Às vezes, não é nem por mal. Simplesmente, ela não quer contar o lado ruim de tudo que ela sofreu, ou tudo que ela passou pra chegar até ali. Ok, até aí tudo bem, mas existem muitas pessoas que pintam os países fora do Brasil de uma realidade inexistente. contam e pintam a vida em outro país como um conto de fadas. E a vida não é um conto de fadas. Então, por isso, eu estou gravando esse vídeo pra alertar. Alertar você, pra informar você do que é expectativa e do que é realidade aqui na Espanha. Se você ainda não deu um like nesse vídeo, o que você tá esperando? Mete o dedão aí embaixo e já deixa o seu like pra ajudar o meu canal a seguir crescendo. Eu conto com você, hein? Às vezes, essa pessoa que mora fora do país tá vivendo uma situação irregular em outro país como um imigrante qualquer, como todos que vivimos em outro país. Nós estamos imigrando a outro país. Não importa se a nossa situação é regular nesse país ou irregular. Nós somos imigrantes em outro país. Criar expectativas é uma pessoa que tem um sonho de sair do Brasil e ir viver em outro lugar pode ser algo terrível e pode prejudicar e muito essa outra pessoa, sabe? Você tá entendendo aonde eu quero chegar e o que eu quero dizer com esse vídeo? Por quê? Porque às vezes essa pessoa não está trabalhando, essa pessoa está passando necessidade financeira, necessidade alimentar, às vezes essa pessoa está desempregada ou às vezes essa pessoa vive em um kitnet, em um quarto apenas, com uma situação muito difícil e o que ela faz, o que ela ganha é somente pra ostentar. Ou seja, essa pessoa está ostentando uma vida que ela não vive. Então tome muito cuidado com isso, viu? E qual o problema de criar expectativas de sair do país? Sabe qual é o problema? Imagina você estar caminhando com os olhos vendados como se fosse uma pessoa com deficiência visual. A pessoa que não consegue enxergar, pra ela conhecer o local que ela está pisando, pra ela conhecer bem, se mover bem, ela acaba levando muitos tropicões, ela acaba caindo algumas vezes, ela acaba se machucando, porque ela está conhecendo esse terreno. Mas ela já sabe que ela tem que conhecer aquele terreno. Ela não vê iludida que ela já conhece aquele terreno que ela está pisando. Até aqui, deu pra entender? Agora, imagina, se já é difícil assim, sem conhecer, você vir iludida, achando que quando chegar aqui, você vai ter trabalho, quando chegar aqui, você vai ter moradia, quando chegar aqui, as pessoas vão te acolher, os brasileiros, a comunidade brasileira. Gente, por favor, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu sou brasileira, eu passei por muitas, estando aqui na Espanha, e eu vou te dizer uma coisa, eu descobri que os que mais trapaceia os brasileiros são os próprios brasileiros. Os que falam mal dos brasileiros são os próprios brasileiros. Os que passam a perna nos brasileiros são os próprios brasileiros. Os mais nocegos com os brasileiros são os próprios brasileiros. Então, não venha confiado em ninguém, pessoal, porque eu posso te garantir, uma coisa é você estando morando longe, outra coisa é quando você chegar aqui. Pode ser que no aeroporto mesmo, a pessoa já não atende mais sua chamada, a pessoa já não lê mais, deixa em visto o seu WhatsApp, a pessoa já não te responde mais em nenhuma rede social. E daí, o que você vai fazer quando você chegar no aeroporto que você não ter esse auxílio, que você não ter essa tão esperada ajuda prometida a você? Hã? Hã? Diz aí! O que você vai fazer aí? Então, é por isso que você tem que vir conhecendo o terreno. Você tem que vir sem confiar em ninguém. Você tem que vir por ser uma decisão própria pessoa. Se você vai vir, você tem que vir, seja para a Espanha, seja para qualquer outro país, você tem que vir com os pés no chão, conhecendo o que você pode passar nesse lugar. Se vier coisas boas, amém, glória a Deus, aleluia! Fico feliz por você, mas na maioria das vezes, é dificuldade desde o princípio. E até você escalar degrau por degrau, degrau por degrau, e chegar a um nível de vida nesse outro país onde você se mantém por conta, onde você pode se superar, onde você está trabalhando, onde você está regular, onde você está vivendo uma vida sonhada e desejada, gente, leva um tempo. Pode ter certeza que no primeiro ano vai ser super difícil. E essa é a realidade que eu quero trazer para você. Bom, mas nós já falamos das expectativas, agora nós vamos falar da realidade, a real da vida aqui na Espanha, a real do que é sair do seu país e ir para uma zona que você não conhece. Segundo a minha experiência, eu vou te dizer, hum, vamos colocar os pés no chão. Eu quando planejei vir para a Espanha, para começar, desde o primeiro momento, não foi fácil. Por quê? Começa pela passagem. Pelo amor de Deus, que preços horríveis são esses. Tá certo que é outro país, é normal, mas são exageradamente caros, gente. Eu já sei que nenhum bilhete de avião se paga por milhas, se paga por combustível, se paga por uma taxa por contaminação no ar. Isso por cada passageiro, por cada bilhete de voo que você compra. Então, assim, é muito caro, realmente. Mas aqui no Brasil, pessoal, no Brasil, cara, no Brasil é outro, parece que é outro mundo, sabe? Tudo é caro. Tudo é absolutamente muito caro, demais da conta. Eu fico abismada porque os valores ali no Brasil são tremendos. Então, começa por aí. A primeira realidade é essa, o valor da passagem. E o mais duro, mais duro, é que tem muita gente que vende casa, que vende tudo que tem ali no Brasil pra vir pra Europa, pra vir a outro país. A crua realidade começa daí, a partir desse momento, que você chega a pagar uns 5 mil reais de passagem, ou mais, dependendo se tá em temporada alta, temporada baixa, tá? Isso varia, varia. Primeiro, por quê? Porque você não vai comprar só vinda, você vai comprar vinda e a volta, né? Você não vai declarar na imigração do país pra onde você vai que você tá indo com desejo de morar, porque, claro, é óbvio que você vai ser entregue de volta ao Brasil, ou seja, deportado. Depois disso, a outra realidade é que, poxa, às vezes você tá ali no Brasil passando dificuldade, mas pelo menos você tá no seu país. Você tá ali no seu país, as pessoas, a tua família ali no teu país, às vezes pode te ajudar. Por mais difícil e difícil que eu sei que é no Brasil, você tá no seu território. Você tá no seu território ou não, não vai te garantir nada. Não te garante que uma pessoa vai te ajudar, não te garante que você vai estar trabalhando, mas você tá no seu país. Supostamente, as leis do país é pra você cidadão brasileiro. As leis da Espanha não é pra você cidadão brasileiro. Não, não. Tem muita gente que vem pra cá e acha que o país tem que se adequar a ela. E não, ó, ó, não, não. O país não tem que se adequar a você, é você que tem que se adequar ao país. Outra realidade é a dificuldade da língua. Muita gente tem dificuldade em falar o castelhano. Não é tão difícil, mas, ainda assim, tem muita gente com muita dificuldade de entender e de falar. Então, esse vai ser outra verdade crua e nua pra você ao você sair do seu país. Ou seja, outra realidade. Você não vai usar o seu português com espanhol. É claro que quando você arrumar um trabalho, você vai ter que falar e você vai ter que aprender o espanhol, a comida, a alimentação, você vai ter que aprender. Ainda mais se você é mulher. O trabalho que você vai arrumar seguramente vai ser de babá, cuidando de criança, limpando casa. Então, você vai ter que aprender a cozinhar porque, certamente, nessa casa que você vai trabalhar, você vai ter que cozinhar. Na real, cara, quando tu chega no aeroporto, a dificuldade já começa a partir daí. Porque se você já vem com a intenção de ficar sem antes conhecer o terreno que você está pisando, a dificuldade já vai começar ou sim ou sim vai começar desde o aeroporto. Por quê? Aonde você vai morar? Quanto que você está trazendo? Será que o que você está trazendo chega para você pagar o seu aluguel? Chega para você se manter até você conseguir um emprego? E se você vem com a família, cara, tem lugares que não aceita criança. Você não vai alugar o apartamento inteiro. Você vai alugar um quarto, meu querido, minha querida. É um quarto apenas. E tem lugares que não aceita a família toda. Tem lugares que não aceita nem crianças. Está entendendo a dificuldade da coisa? A realidade da coisa? Não é aquilo que o seu amigo te prometeu. Ah, quando você vinha é fácil, cara. Você vem e aluga e ó, está de boa. Não, não é assim. Porque para começar, para alugar um apartamento no seu nome, você tem que estar em situação regular no país. Ou você tem que ter um amigo para alugar para você. E é muito difícil que uma pessoa vai ceder um nome, ceder o olerite dela, folha de pagamento, contrato e tudo para alugar uma casa para você sem nem te conhecer. Eu creio que é muito difícil? Não. É impossível, tá? Começa por aí. Pode existir. Pode existir, eu sei, porque eu vivi isso. Mas, não, é quase impossível. Então, a realidade, na questão de moradia, você já sabe. É duro, é difícil, é osso, cara, é osso mesmo, olha. Isso nos leva ao seguinte ponto, trabalho, a realidade do trabalho aqui na Espanha. Trabalhos para homens geralmente vai ser como pedreiro. Você pode ser pintor, você pode ser pedreiro, você pode ser ajudante de pedreiro, ou seja, trabalho geralmente é na construção. Trabalho para homens geralmente é na construção e no campo. Apesar de que eu conheci, eu conheci um rapaz que ele trabalhava, olha, como doméstico, em serviço doméstico. Ele cuidava de um velhinho, um senhor, e ele fazia as coisas na casa e cozinhava de interno. Ou seja, ele morava no trabalho dele, tá? Mas, assim, é mais difícil encontrar. O mais certo que para homem é na área de construção. Porém, vamos ao porém, no Brasil, por mais dificuldade que seja de encontrar trabalho, você acaba achando. Porque você está no seu país, você fala o idioma e porque quando você não acha em alguma loja ou porque você não tem a experiência ou porque simplesmente você não tem o estudo ou o nível de estudo que esse lugar exige, você acaba achando em obras. No Brasil, você acha. Ou carpina um quintal que seja. Aqui na Espanha, meu amigo, é diferente, tá? Porque você não vai sair deixando currículo por aí. A maneira de se encontrar trabalho aqui é através de grupos de WhatsApp, é através dos grupos de Facebook, é através disso, de comunidade brasileira. Apesar de brasileiro querer passar a perna em outro brasileiro, é a única maneira de se encontrar é você tentando se levar bem com a comunidade brasileira e você buscando trabalho através da comunidade brasileira. Nesse requisito de encontrar trabalho, é o único lugar onde você vai encontrar é através da comunidade brasileira. No boca a boca. Porém, eu conheço pessoas, cara, que já passaram, que quando chegaram aqui no primeiro ano, homens, chefe de família que vieram com suas esposas, filhos, que já passaram oito ou mais de oito meses parado, sem trabalhar. Sabe o que salvava esses homens? Suas mulheres. Porque serviço pra mulher é mais fácil de encontrar. É complicado, demora a aparecer, mas não demora tanto assim não, só se a mulher não quiser mesmo. Então isso nos leva a trabalho pra mulher. Então trabalho pra mulher tem na área de limpeza, tá pessoal? É claro que tem mulher que escolhe trabalhar na vida fácil. Isso é problema de cada um, cada um sabe o que faz. Mas a área que tem trabalho pra mulher aqui é limpeza, cuidado de anciões, cuidado de animais, serviço de interna, que é trabalho doméstico, empregada doméstica, e morar no trabalho e sair apenas o sábado e o domingo. E tem o serviço de externa, que você vai todos os dias no seu trabalho e você volta. é muito cansativo, é muito cruel. Por quê? Por causa do frio aqui. Às vezes você tem que levantar muito cedo e é um frio da moléstia, gente. É um frio tremendo que você tem que encarar. Eu encarei. Eu encarei isso durante muito tempo, eu levantava às 5 horas da manhã pra sair da minha casa 6 horas em ponto pra 8 horas, 8, 8 e 15 no máximo tá no meu trabalho. Essa é a realidade de quem mora aqui na Espanha. Essa é a triste realidade. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Tem muita gente que vem pra cá e fica na rua, tá bom? Tem muita gente que vem pra cá e já dormiu na rua. Tem muita gente que vem pra cá e demorou tanto se adaptar que não tinha onde viver, não tinha teto, tinha que viver buscando lugares, desses lugares de ajuda onde a pessoa pode dormir. Então, se você pensa em vir pra cá, por favor, tenha os pés no chão. não se deixe iludir pelo estilo de vida que a pessoa leva porque às vezes ela aparenta estar vivendo uma vida de uma forma e é outra. Ou às vezes ela simplesmente está compartilhando com você nas redes sociais as conquistas dela porque as derrotas Deus já sabe, Deus tá vendo e ela não vai ficar choramingando pra você as derrotas dela, as dificuldades talvez, mas as derrotas, as caídas, isso, às vezes a gente vive em oculto, vive em silêncio aqui. Aí às vezes por essa pessoa compartilhar nas redes sociais as conquistas dela não significa que ela tá vivendo um mar de rosa e que aqui as pessoas estão catando dinheiro em árvores. Então não se guie por isso, não se guie por essa pessoa, se guie pela realidade do que é a vida aqui. Pesquise, busque, tá entendendo? Antes de você vir pra cá. E outro conselho, não venda a sua casa. Se você tem casa aí no país, aí no Brasil, não venda, não venda pra você vir pra cá. Porque você pode acabar voltando sem casa, sem dinheiro, sem nada. E é isso aí, galera, é isso aí, meus amores. Muito obrigada pra você que ficou até aqui. Eu espero que esse vídeo te ajude. Se você conhece alguém que quer vir pra cá, mande esse vídeo pra essa pessoa. Pode ajudar ela e muito a colocar os pés no chão antes de vir pra uma zona totalmente desconhecida. se você não deixou o seu like, deixa o seu like aí, já mete o dedão, deixa o like aí. E se você em algum momento já pensou em sair do Brasil, deixe o seu comentário aqui que eu quero saber o que você achou desse vídeo. A gente se vê no próximo vídeo. Mas ó, antes eu vou deixar esse vídeo aqui pra você, clica nele aí e a gente se vê lá, tá? Tchau, pessoal! Forte beijo pra você e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! O que verdadeiramente você imagina? Como é a vida aqui na Espanha? Pregar uma pensa? Como que pensa? Por muitas aqui no Brasil, um pouco... Se você não deixou o seu like pra você... Tchau, pessoal! Beijo pra você e a gente se vê no... Tchau! Tchau!